Eu, 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 eu Família de sanguenta, aprendi a ter sangue frio Não corre atrás, tendências, tendências, sou eu que a escribo O que vem de aparência, boa música, sumiu E se a vida é uma puta, vá para a puta, que pariu Que ouvi muita vaca louca a querer jogar a cabra cega Todas querem um dedo e sabem que o papá não nega nada Se pega, paga, uso sem companhia, companhia, veste prada Eu quero é pôr a guita em casa, o de grovo no mapa Não me vejo falar de balas e a minha truma não paga uma tropa Concentra que não ande a vir passar navios Sem muito kikiki, aqui não há caixa e pavios Lembra-te que hoje és grande aqui à pala do pequeno Não passas de um chupapilas que chupa tudo o que bate Quer dar a volta ao mundo, para mim é tudo o que é pequeno E acredita que o pequeno virou um grande acraco Tudei para trago pelo balde para correr em busca d'água E o que eu trago é as entreguas para as éguas que sonham alto Se eu mato lá na meta, eu sei que muito mimito Onde eu bato lá na banda e o meu bando me acredita Tu não deixes para o pato, Donald, que o Trump usa peruca Já me fez na Groove Tower com a minha broca na boca L e L do Calife vem da minha vida louca Vibeste pouca vida, na vida vais passar pouca Larguei o narcotráfico e trafico trajetórias Mas o meu frigorífico nunca se encheu de história Se eu queira notas, meu puta, agora só pensa em cash Enquanto o peruquinha sobe, a U de Groove cresce E aí, mas tu não deixes para o pato, Donald, que o Trump usa peruca Já me veis na Groove Tower com a minha broca na boca L e L do Calife vem da minha vida louca Vibeste pouca vida, na vida vais passar pouca Larguei o narcotráfico e trafico trajetórias Mas o meu frigorífico nunca se encheu de história Se eu queira notas, meu puta, agora só pensa em cash Enquanto o peruquinha sobe, a U de Groove cresce Desde cedo, no move thread, não tive uma vida santa Enquanto tu cortavas bifes, eu aprendi a cortar branca Enquanto tu vi as filmes, eu fazia os lá na banca Que sumou Hitler ao meu pai e o meu pai dava de grana Queres o quê? Tu queres o quê? Hoje sou visto por toda a gente e a prongó já nem me vê Não, não, tu queres o quê? Diz-me lá, tu queres o quê? Sou só tenho 26 e já me tratam por você Pus a minha velha no trono, com reforma amecipada Uma vida sem descontos, aos 50 reformados Então, olá, sou o André Seu quadro na safada, da poruquinha, papiruca E a poruca, virou, grova Tchau, tchau. Tchau.